Música Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Atos 16, 30, 31. Paulo e Silas estavam em Filipos, na província da Macedônia. Entraram no ocidente por uma convocação celestial. Na cidade de Filipos, tiveram três experiências marcantes. A primeira delas foi a conversão da asiática Lídia numa reunião de oração. A segunda foi a libertação de uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. A terceira foi a conversão do carceireiro daquela cidade. Os dois missionários, depois de terem sido açoitados em praça pública pelo fato de terem libertado a jovem prisioneira do diabo, foram lançados no cárcere interior de uma insalubre prisão. Com as costas ensanguentadas, longe de expressar em revolta por causa da injusta situação, à meia-noite começaram a cantar louvores a Deus para a admiração dos demais prisioneiros. Da parte de Deus, veio um terremoto que abalou as estruturas da prisão, abrindo-lhe todas as portas. O carceireiro, ao acordar, vendo que as portas estavam abertas, ia suicidar-se. Quando Paulo bradou-lhe, Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Ele, trêmulo, pergunta aos dois missionários, O homem creu com toda a sua família e foram batizados naquela mesma noite. Houve salvação para toda aquela família.